Música Dia 16 de maio, próxima sexta-feira, comemora-se o dia do gari Profissional este, muito importante no nosso município Que faz um trabalho muito importante Coletando os nossos lixos, varrendo as ruas Cuidando da parte de cabina e no modo geral E é uma data muito importante, porque nós temos muito gari na nossa cidade E faz um trabalho muito especial E a nossa cobrança é para que as pessoas, os moradores Possam ajudá-los a cuidar da nossa cidade Para que nós tenhamos uma cidade mais limpa Uma cidade melhor E pedir para que as pessoas os trate de maneira especial Que trate com carinho, com amor Porque esses profissionais, muitas vezes As pessoas não olham para eles, não dão um sorriso Não fazem um tratamento especial, não convidam para tomar água Pessoas que trabalham o dia todo no sol Correndo atrás do caminhão Muitas vezes as pessoas fingem que nem os vê Então essa é a nossa bronca Convocando as pessoas para que possam dar o devido valor Nesses profissionais da nossa cidade O senhor também falou que a população pode colaborar Como por exemplo, se informando o dia que o lixo O caminhão do lixo passa nas suas casas Isso, isso é uma demanda muito simples Que pode colaborar com a nossa cidade Nós sabemos os dias que os caminhões de lixo E os horários que passam em determinadas regiões E muitos moradores esperam o caminhão de lixo passar E colocam o lixo na porta da rua Sendo que depois esse lixo vai ser recolhido Dois dias depois Então gostaria de estar pedindo a comunidade de Anápolis Para que possa prestar atenção E buscar saber qual o dia que o caminhão de lixo passa Para que possa colocar dentro do dia E o horário da coleta de lixo Para que não possa ficar aquela cidade suja Uma cidade porca E tudo isso depende de nós Nós sabemos que o caminhão de lixo passa Nós temos que adequar o horário nosso Com o caminhão de lixo Não o caminhão de lixo com os moradores Então a gente pede Para que todas as pessoas possam ajudar os garis Ajudar a nossa cidade Para que a nossa cidade possa ficar bonita Limpa E que a gente possa ter uma qualidade de vida Uma cidade bem tranquila e bonita para se morar Já que o senhor tocou nesse assunto Como o senhor avalia a limpeza urbana na nossa cidade Já que grandes cidades sofrem com esse problema Olha, limpeza urbana na nossa cidade Está precisando de uma conscientização Já cobrei do nosso secretário Para que possa fazer um trabalho de conscientização Um trabalho de educação ambiental na nossa cidade Muitos dos nossos moradores Você anda no centro da cidade A pessoa está chupando um picolé Joga o palito no chão Está tomando sorvete O sorvete acaba Joga o copo no chão Então, muitas das coisas Precisa da educação das pessoas E a Secretaria do Meio Ambiente Poderia muito bem Fazer esse trabalho de educação Tanto no centro da cidade Como nas escolas Ensinando as crianças E mostrando toda a importância De cada pessoa cuidar do seu próprio lixo A-end-r supernatural A-end-r Obrigado.